Que negócio é este de tratar, humanizar o tratamento com um criminoso? O criminoso, quando ele pega uma vítima, ele não tem nada de humanizar, ele bate, ele judia, ele tortura, ele faz o que quiser e na hora que o Estado consegue pôr a mão e deter um indivíduo desse, o que o Estado faz? O Estado quer humanizar, quer o quê? Quer que todo mundo dê cafezinho e pergunte se tá frio? Hã? Vocês vão querer que quando chegar na delegacia, o delegado tem que tirar o paletó e colocar nas costas do preso? É isso que vocês vão fazer? É isso? É isso que vocês vão fazer? Que a gente fica tratando a pão de ló, as cadeias estão cheias de presos e os presos saem na rua e voltam a reincidir. Por quê? Porque a vida tá boa na cadeia e não vocês querem dar vida de hotel? Cadena é hotel. Se vocês transformarem a cadeia em hotel, aí vocês vão ver a reincidência. Hoje o cara já vai preso rindo e fala, amanhã eu tô na rua, porque ele sabe que ele sai na audiência de custódia. Imagine se você der vida boa. Isso porque cadeia é ruim. Imagine se você der vida boa pra esses caras. Os caras não vão se emendar. E qual que é a ideia de você prender uma pessoa? É a ressocialização. Mas essa administração, tanta outra também, não tá preocupada em ressocialização, tá preocupada em passar a mão na cabeça de preso. E nós que estamos na linha de frente, que temos que escutar as coisas, que temos que escutar que a polícia não faz nada, que a polícia não adianta, que a polícia não sei o que, que prende num dia e solta no outro. E fica esse discreto com as instituições. Aí as pessoas vêm fazendo justiça com as próprias mãos, que é ficar fazendo essa audiência de custódia popular, que pega o ladrão e já dá um pau no meio da rua. Aí vai começar a falar, ai, mas não pode fazer isso, não pode, como é que tu pode fazer justiça com as próprias mãos. São vocês, são vocês aí de Brasília que estão fazendo isso acontecer. São vocês que estão empurrando a população pra virar tudo criminoso. Enquanto estão batendo, tá bom, daqui uns dias vão começar a matar ladrão no meio da rua e largar esticado. Ou só vocês que não percebem isso. Que a população não vai aceitar, a população não vai engolir isso que vocês estão querendo colocar, de goela abaixo nas pessoas. Pode furtar que não dá nada, pode usar droga que não dá nada na porta da sua casa, na porta da escola do seu filho que não dá nada. Isso daí a população tá de saco cheio.